Gustavo Remis, oficial Me mata bom de parar com a palhaçada Eu não tô conseguindo me concentrar na pista E o heart não derro o meu Depois que me rodei, minha vida não ficou Sinto saudade da simplicidade Sinto saudade da felicidade Saudade da paz ambos Eu vou voltar pra casa Eu vou morar numa dor Saudade da fazenda do cavalo e do meu amor Eu vi o rádio cantando soltações de amor Me fez uma de verdade Eu sou morado em pé de amor Saudade da fazenda do cavalo e do meu amor Eu vi o rádio cantando soltações de amor Me fez uma de verdade Eu sou morado em pé de amor Gustavo Remix, oficial Já tá bom ver para tua palhaçada Eu não tô conseguindo me concentrar na pista Eu já não derrobo Depois que me mordei Minha vida abusou Sinto saudade da simplicidade Do cafezinho do meu amor Saudade da fazenda do cavalo e do meu amor Eu vou voltar pra casa Eu vou morar numa dor Saudade da fazenda do cavalo e do meu amor Eu vi o rádio cantando soltações de amor Me fez uma de verdade Eu sou morado em pé de amor Eu sou morado em pé de amor Saudade da fazenda do cavalo e do meu amor Eu vi o rádio cantando soltações de amor Me fez uma de verdade Eu sou morado em pé de amor Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis